Alô galera, aqui quem fala é a Dedê Nascimento e seja bem-vindo ao nosso canal! Vamos falar de Maggie, do canal Sonho Alto. É gente, aconteceu mais uma coisa na vida da Maggie. O último vídeo que eu postei foi que um cara correu atrás dela, né gente? Mas graças a Deus ela conseguiu se esconder e ele não fez nada com ela. Agora, a Maggie postou no seu vídeo na que ela foi toda animadinha sacar seu auxílio emergencial lá na caixa. Mas deu de cara na porta. Quando ela chegou lá no balcão pra se informar tudo direitinho e pegar seu dinheirinho ela ficou sabendo que foi roubada, é, sacaram seu auxílio pagaram uma conta no valor de 300 reais com o seu dinheiro. A Maggie ficou bem triste, mas graças a Deus ela conseguiu resolver. Perdeu o dia todo lá dentro do banco, né gente, pra resolver isso tudo. Mas ela conseguiu fazer a contestação e o dinheirinho vai cair em menos de um mês. É, o dinheirinho dela vai cair em menos de um mês. E ela ficou sabendo que não foi só ela que foi furtada. Teve outras pessoas que também sacaram o dinheirinho delas, né gente? Imagina essas pessoas que foram lá pra fazer uma comprinha, né? Que precisavam desse dinheiro pra fazer uma comprinha. Comprar alguma coisa pra comer. Que as vezes a pessoa tá sem nada nele de casa, chega lá e vem um ordinário e saca o dinheiro da pessoa, né cara? Saca o dinheiro alheio. O banco tem como contestar, mas demora pra pessoa receber. Porque tem gente que tá precisando daquele dinheiro naquele dia. E como é que faz, gente? Ainda bem que ela conseguiu pegar os dados da pessoa, né? Ela pode abrir um BO contra ele. Foi um homem. Isso mesmo. E quem sabe a justiça pega, né? Que a justiça é tão lenta, tão lenta que eu não sei se vai pegar não. Mas tudo bem. O bom é que ela conseguiu. O dinheirinho vai cair, né? Infelizmente ela vai ter que atrasar a continha que ela tava pra pagar. Se não me engano é a de luz. É, vai atrasar um pouquinho, né Maggie? Mas o importante é pagar. O negócio é você tomar um banho de sal grosso com a Ruda. Que é cada coisa que acontece na sua vida. Cada dia que passa é uma coisa diferente. E a gente correndo atrás. É a Maggie apanhando. É a gente roubando o dinheiro dela. Nossa senhora, que vida atribulada, hein, mulher? Vai na igreja. Pede pro pastor fazer uma oração. Pra ver se essa zica sai de você. Porque ninguém merece viver assim no limite. Cada dia é uma coisa diferente, né? Não sei não, hein? Se cuida aí, mulher. E se você gostou do meu conteúdo, for novo ou novo. Não se esquece de se inscrever. Deixa aquele like. Ativa o sininho. Deixa o comentário aqui abaixo. Bye, bye. Fiquem com Deus. E até a próxima.